Ao Salvador Jesus, eu desejo obedecer, pois na sua palavra, cá encontro meu saber, Fiel a Deus serei, o mundo vencerei, Jesus vai comigo, não mais terei, Senhor Cristo comigo, Pai, eu irei, e não temerei, o construirei comigo, Pai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo, Pai, eu irei, Glória a Deus, os irmãos que fizeste por mim. Sempre pinto, sempre pinto, sempre pinto. Eu quero trabalhar para ver o Senhor, levando a palavra com amor, quero eu cantar e orar, preocupado que estás em la vida, na vida do Senhor. Trabalhar e orar, na estrela e na vida do Senhor. Meu desejo é orar, preocupado que estás em la vida, preocupado que estás em la vida, na vida do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, como os livros da Jesus, como os livros da Jesus, nós compreendo a nossa luz, e na vida do Senhor. Trabalhar e orar, nascerada em carinha do Senhor. Meu desejo é orar, meu desejo é orar, preocupado que estás em la vida, minha vida do Senhor. Meu desejo é orar, meu desejo é orar, não ocupado que estás em paz. Trata também um 임. Yeah itin. Un salvation em carinha do Senhor. когда mil lojas, suiado em carinha do Senhor. Meu desejo é orar, trabalhando um lugar, meu desejo é orar, Paz e na linha do Senhor. Glória a Deus. Os jovens estão liberados.